Que pra Deus a gente não precisa disfarçar, porque a gente vive numa sociedade de tanta ostentação. A gente ostenta tudo, a gente quer até ostentar um sentimento que não é real. Às vezes a gente finge que é forte quando na verdade a gente tá quebrado. Quantas vezes a gente não tem força pra levantar da cama. E a gente vai lá, veste um personagem e vai pra cima. Quantas vezes que a gente sorri só pra disfarçar. A gente fica brincando com as pessoas pra fingir que tá tudo bem. E na verdade a nossa alma tá quebrada por dentro. Tá aflita, angustiada. E pras pessoas muitas vezes a gente disfarça o que a gente sente. Porque tem gente que não tem estrutura pra lidar com fraqueza. Tem gente que não tem estrutura pra ouvir você se lamentar. Tem gente que não tem paciência, não é nem pra ajudar o próximo, é pra ouvir. Às vezes a pessoa só quer desabafar e tem gente que nem pra ouvir não presta. Tem pessoas que só nos aceitam se a gente tiver algo pra oferecer em troca. Tem gente que só é amigo de quem tem dinheiro. Tem gente que só é amigo de quem pode beneficiar de algum jeito. Tem gente que só é amigo de alguém que tem carro pra andar de carona. Tem. Eu conheço gente assim. Você que tá me assistindo, você conhece também. E as nossas amizades, muitas vezes elas são por conveniência. E a gente não consegue ser com as pessoas e para as pessoas o que de fato a gente é na nossa essência. A gente tem que estar alegre, a gente tem que ser o feliz, a gente tem que ser o engraçado da turma. Tem gente que a gente não tem nem o direito de ficar às vezes com a cara séria. Eu sou uma pessoa que às vezes eu sou muito de brincar e tal. E quando eu fico às vezes sério pensando, refletindo, alguém já vem. O que aconteceu? O que foi? As pessoas nem aceitam que a gente tem um comportamento diferente. E é interessante que isso parece um assunto assim tão solto, mas isso aqui é tão profundo. Porque as pessoas elas vão acumulando emoções. Elas vão guardando angústia, elas vão guardando tristeza, elas vão acumulando. Elas vão disfarçando, disfarçando e uma hora explode. Uma hora isso vai se manifestar e a gente vê o que está acontecendo. Tanta gente depressiva, tanta gente nunca se falou tanto em suicídio. Nunca se falou tanto em remédio controlado, em automutilação. As pessoas elas amenizam a dor querendo sentir outra dor. E eu quero dizer para você que você não vai precisar se cortar. Você não vai precisar se mutilar porque Jesus já foi ferido para te curar. Jesus já foi ferido para aliviar a sua dor. Lá na Bíblia fala o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos curados.